Hoje eu quero falar pra vocês a super promoção de elétrica de Bahia Muriaé. Fizer, máquina de lavar, refrigerador, fogão, a loja tá lotada de produtos. Tá pensando que vai vir aqui comprar e tem que esperar um tempo pra entregar? Aqui nada, isso é pro concorrente. Aqui na loja, você compra e leva na hora. Vai comigo, Vinícius. Olha pra isso. A loja está lotada de produtos, pronta entrega pra vocês. Comprou, levou. É nas Casas Bahia de Muriaé, estoque lotado de produtos. Ó, tá aqui, refrigerador, fogões e lavadoras. Em estoque, comprou, levou. É tudo pronto e entrega, não perca essa promoção. Corre pra cá e garota já o seu produto. Comprou, levou. Só aqui nas Casas Bahia de Muriaé.